Música Vamos lá, convidando aí ao Irmão Silva, aos ciclistas aí, ao Demir Vamos lá, você vem, partindo pra conosco, o sétimo Pedal do Cristo Música Bora acompanhar Finalizamos então mais este sétimo Pedal com Cristo Vamos rezar juntos a oração do Pai Nosso, a bênção Agradecendo a presença de todos vocês, desde a criança, desde a pessoa também mais idosa Que se fez presente, realizando um pouco este passeio, esta caminhada conosco Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Mais uma vez a gente agradece, nos encontramos, mesmo eu não estando, no segundo domingo do mês de janeiro Às três horas da tarde, vai acontecer o próximo Pedal Cristo O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Uma boa tarde, obrigado a todos Um bom retorno a vossas casas Como é que não tenho a dica do parecer 二度, me fåi-me Meu adoro Tô tentando encontrar o que tiver Não preciso me instalar Tá, mano, tá bom Gente, eu sei ae galera Então, você precisa ter isso de uma classe Nossa, essa é ae Não tem nada como uma galinha Mas você precisa ter muito dinheiro Mas tá bonito, rapaz Não tem nada como as 8x meninas Porque elas sabiam que você vão te mostrar E não importa onde eu vou Eu preciso de ela saber Fica HOE Chefinho Enferente Jete ben, gelow Real, você vai jogar sempre Eu vou pegar todos Então eu vou pegar você Como eu vou pegar o que é a morte Eu vou pegar tudo Eu vou pegar tudo Bem eu sou